A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLET HAC places IN� LA eu nunca vi serão ela me lembre quem decide eu não me sabia mas você diz quando eu nem me disse eu não 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 me disse O que você fez isso? Quando eu estava vivendo, vocês saíram, eu estava a falar. Eu não sou. Eu não sou. Sou v�á com você, esse foi porquê, 11 mil e tal assim. Antes de mim, eu não tenho um homem com você. Você falou assim, eu não tenho um homem que eu não tenho. Não, eu não tenho um homem que você tem um homem que você tem um homem que você tem. Nós temos uns dois candidatos, um homem que você tem um homem que você tem um homem que você tem uma mulher que você tem. E eu não tenho o trabalho de um homem de Lisboa É isso aí em Alba D'Ele, filha de Lisboa Eu não tenho o trabalho de Lisboa Eu não tenho a trabalho de Lisboa Tudo que eu sei que alguém está sofrendo, tem a trabalho de Lisboa Eu não tenho a trabalho de Lisboa Mas eu não tenho esse homem de Lisboa Eu pedi a bora de um filho do outro e do outro Para o interior da住a do都 a cidade Eu não me pedi fazer isso Eles têm uma coisa única. Os teriam uma coisa única! Como você tem? Como eu tenho? Vim! Eu nem me escapar com mim, disse que eu vou fazer essa coisa. Foi ver? Você vê que ela é uma coisa. Ele falou que aquele cara conhecia que você precisa é uma coisa pública. Ela não está! É isso Me dizia que o meu filho... Ela sabe que está sendo me mole. Não, não estou. Essa é uma coisa única! Eles diziam que eu não tenho. E deixou essa fração de fazer um amigo do Concercer. Mas eu não tinha. A primeira vez que eu adicionei um filho de uma escola, me deu um filho de um filho de um filho de uma escola. Eu me deu um filho de um filho de sete 70 dias para avá sua mãe. A gente tem um alimento. E tem que ter feito a gente que é um alimento. Este é um alimento. E esse alimento, eu não tenho que ir pra mim. Só que eu não trabalho. Só que eu não fico. Só que eu trabalho com o rapido. Não fico com o rapido. E não. Não. Sim, isso é um grande problema. Você é muito bom para você. Você é muito bom para nós. Você viajar com o estacionamento. Eu sou um homem com uma família que se tornou um homem que fez a família A família que chamou-se na camada do bairro Eu vou ver um nome que não sou Eu não quero dizer que essa família é uma família que tem uma família Essa família que se tornou a família com uma família Eu sou um homem com uma família Não sou um homem que não pode ter a sua família Isso isso ele tem a sua família esse é o que eu quero dar prazer e a palavra para vocês para vocês e a palavra para vocês para vocês para as pessoas que estão fora e para os municípios e para as pessoas para todos que estão a comunicação, por que todos estão a comunicação dessa comunicação eu quero ter sido um dos a gente faz isso a sociedade Mas nós estamos aqui em uma gente, elas são conhecidas, são o desafio que vem com a gente, ela é uma área a gente que tem porque vai ficar com nós. Então é uma pessoa que vem aqui, vem. Vamos nos dar para nós lá, vamos nos assinar redes, vamos nos assinar e vamos nos assinar eles, vamos fazer as suas boas, vamos nos assinar eles mesmo, vamos fazer as suas boas, vamos nos assinar aí. Vamos dizer, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos nos assinar, vamos nos assinar e vamos nos assinar a casa em uns assinar 70 mil atés reais. Todos esses três trabalhos e outros acionados São os indifícios do nosso convivinho E pedimos a coisa para eles Portanto, eles falam para a vida Para que eles acionam as amostas Para que eles acionam os pais Para que eles acionam as pessoas Para que eles acionam as pessoas Para que eles acionam as caras E essa coisa é da minha vida É isso que eu pedimos Para que eu, e minha irmã e minha filha Para que eles acionam Para que eles acionam Para que eles acionam Sim. 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 e não vai ficar com medo é isso que eu vou dizer Então, vocês não se sentem aqui ouviram o que vocês estão me ajudando e pedem-se para vocês que vocês estão me ajudando e vocês não se sentem e eu vou fazer isso também para mostrar vocês a comunidade que vocês estão me ajudando a comunidade Este é o período que você tem a liberar. Você tá a liberar umaницы que se precisava. Ei, ei, não é? Se você achar o cara que precisa de essa imagem dele, vocês são trabalhando muito bem. Obrigado! Já estamos novas. Nesse modo. Nós queremos ter um paciente e mais um paciente necessário. A gente se sente muito. Fiquei aqui. As ocasiões de ajuda. Então é uma coisa maior que eu acho. É que a gente tem uma coisa pra fazer uma coisa mais fácil. Sim. A gente tem uma coisa toda. A gente tem um paciente. Rádio Associação Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh